Salve galera aí, tudo beleza? Pessoal, hoje eu vou trazer algumas das principais perguntas que o pessoal faz aqui para o nosso canal Trouxe especificamente relacionado ao canal e ao YouTube, né? E também alguma coisa de case mode aqui para tirar dúvida Parece que são dúvidas principalmente de inscritos que estão entrando agora no canal e pouco conhecem Então eu selecionei algumas aqui e vou responder para vocês Eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior, né? Porque eu estou gravando logo na sequência, porque fim de ano é muito corrido e o tempo é escasso, galera Então eu vou responder para vocês aqui, ó Por que eu não participo ou não participei da Campus Party? Bom pessoal, todo mundo sabe que a Campus Party é um evento, né? Você pode estar levando a sua case mode para lá Mas não é bem simples assim, você pega a sua case e fala Ah, eu vou levar ela lá para disputar Esse ano eu tive sim a oportunidade de estar participando Eu não vou divulgar aqui o nome da equipe, né? Se o líder da equipe aí estiver assistindo o vídeo, ele pode comentar aqui Eu não sei, acho que eles estão mais, digamos que no sigilo, né? As equipes ficam fazendo suas case e tudo E lá no dia eles apresentam Mas eu tive a oportunidade de estar entrando nessa equipe aí Mas devido a agenda ser muito curta, pessoal Era para fevereiro, eu já tinha que fazer um trabalho baseado num gabinete da Colgar E era muito corrido o tempo e eu não consegui também a folga para três dias para eu estar lá em São Paulo Para mim era muito complicado e eu não tenho como eu ir nesse ano agora de 2019 Que vai ser no ano que vem, né? Qual é a meta do canal? Bom, pessoal, a meta do canal, Deus sabe qual que é Eu nunca coloquei meta para esse canal aqui e deixo as coisas acontecerem Comecei o canal com zero Hoje a gente já está com quase 22 mil Ou seja, já tudo que vier é lucro Mas eu espero, né? Se Deus permitir a gente chegar no 100k Para mim eu já fico satisfeito E daí para frente Seja o que Deus quiser Se o YouTube dá dinheiro Galera, se o YouTube dá dinheiro É complicado, tudo na vida dá dinheiro Depende da proporção Se o YouTube não desse dinheiro Não existiria canais grandes aí, né? Agora, para mim, ainda não vi o dinheiro não Mas para alguns canais aí com certeza dá Se eu vendo as case modes Bom, pessoal, vendo as case modes sim Sempre quando eu faço cada projeto Eu coloco lá no final do projeto o anúncio A gente vende lá no Mercado Livre E lá você olha lá, está o valor e tudo Eu estou para fazer uma case mode agora Logo no iniciozinho do ano, né? Na verdade, eu já comecei a fazer ela E provavelmente vai ser a última que eu vou estar vendendo Por enquanto Porque talvez eu vou pegar uma parceria com uma empresa aí Para a gente fazer gabinetes Modificações e gabinetes prontos Para eles Ou seja, eles mandam lá um exemplo Acho que é o Like Tech E a gente modifica naquele gabinete deles lá Estilo como se fosse do canal lá De modificação do JP Multify Acho que é assim o canal dele Ele pega uma lata pronta E faz o trabalho em cima dela Provavelmente eu vou pegar alguns gabinetes nesse estilo E não vou poder estar vendendo Até porque vai ser da empresa que não me enviou Então a gente vende sim, galera Mas agora vai ter esse mais aí Nessa... Esse detalhe aí Mas vamos ver o que vai acontecer pra frente É melhor comprar uma case molde ou fazer Pessoal, já me fizeram essa pergunta Acho que mais de 100 vezes Se você gosta de gabinete modificado Você faz seu case molde Se você quer um gabinete pronto Gostou? Ah, gostei do Panzer lá da Koga Ah, gostei do Raidmax X8 Pega, galera E compra São gabinetes caros? São, mas... Fazer o que? Aí se você gosta do seu gabinete E quer dar uma notificada nele Ou ele não tá te atendendo Na questão de refrigeração Você pode fazer Mas é aquele negócio Não tem como eu te falar O que é melhor Ser uma case molde ou um gabinete comprado Depende da sua, digamos Da sua necessidade Se o seu gabinete for muito bom E ele tiver, digamos que mal ventilado Tem como você melhorar isso Agora você tá desanimado dele Quer comprar um novo? Vai Mete as cara e compra um gabinete novo E aí pessoal Essa pergunta aqui é Sobre parcerias no YouTube Como conseguir Essa aqui pessoal Em específico Gela outro vídeo Gela um pouquinho longa Mas eu posso fazer um breve resumo Aqui pra vocês A respeito de parcerias E você acha que é pra quem Tá querendo começar um canal Já tem um canal E tá querendo saber Como que funciona Pra você adquirir produtos De uma empresa Pra fazer reviews e tal Bom, primeiramente Pessoal Eu acredito que Cuidado pra você começar A entrar nas parcerias Depois dos 15 mil inscritos Ou 10 mil Provavelmente Dificilmente você vai conseguir Alguma parceria abaixo Né? Disso Bom, tô dando um exemplo Né? Que foi aqui com o nosso canal E no mais Parcerias que você vai conseguir Mais fácil São as da China Ou seja Com Banggood E Gearbest Agora parcerias nacionais Já é um pouco mais difícil De conseguir Mas não é impossível À medida que você vai Desenvolvendo o seu canal E o seu canal For relacionado com o conteúdo Da empresa Que quer se tornar Sua parceira Você faz a aliança Né? Une o útil Com o agradável E basicamente São essas Pessoal As perguntas Mais recorrentes Que eu tô recebendo Até por e-mail Então resolvi trazer Aqui em forma de vídeo Pra esclarecer Pra todo mundo E pessoal Esse provavelmente Vai ser o último Vídeo do ano E galera Eu gostaria de desejar Um feliz ano novo Pra todo mundo Que tá assistindo Esse vídeo E que você consiga Com os nossos objetivos Agora em 2019 Se for um canal Se for uma faculdade O que for Corra atrás Que você vai conseguir Não se esqueça De deixar o like Compartilhe Os nossos vídeos Pro nosso canal Continuar crescendo E nós podermos trazer Mais informação Review Case Mode E tudo mais Filho de Deus Valeu Não se esqueçam Do like E fui